Curtir o som Saí pra fugir o som Hoje em seguida do avião Tem barba de sangue Tem fila de lixo Saí pra fugir o som Não dá pra fugir o som E junto com os meus irmãos Já no amor É nessa viagem que eu vou dar vontade Que minha bagagem é bom E junto com o tempo eu sou positivo Não vai ter que ir Na lua, na lua, na lua De tudo volta sabendo chegar No meu lugar E essa merda isso faz o fogo 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 Fecha comigo e faz o fogo Sente energia no nosso calor Sendo energia no nosso calor E a nossa oração É só o amor Fecha comigo e faz o fogo Sente energia no nosso calor Sendo energia no nosso calor Sendo energia no nosso calor Sendo energia no nosso calor E a nossa oração É só o amor Sendo energia no nosso calor E a nossa oração É só o amor E a nossa oração É só o amor Tudo junto com Deus, eu sou positivo, não vai trocar o meu valor Na mulher, na noite, no mar, não tô sabendo chegar Eu tenho um pouquinho mais, amor E essa perna não sou mais, amor E essa perna não sou mais, amor E veja comigo, faz o calor Sente energia no nosso calor Sente energia no nosso calor Sente energia no nosso calor É o sono do amor É o sono do amor O mapa é do céu, sai da noite do sul O mapa é do céu, sai da noite do sul O mapa é do céu, sai da noite do sul O mapa é do céu, sai da noite do sul